Em nome do povo de Minas Gerais, declaro aberta a 33ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos tem um parado primeiro do artigo 152 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício da Fundação Estadual do Meio Ambiente, prestando informações relativas ao acerimento 11.017, de 2022. Passa-se a primeira fada ao dia, cumprindo discussão e votação de pareceres, sou proposição e sujeito a apreciação do plenário. Registramos e agradecemos a presença do deputado Roberto Andrade e deputado Arte Bichir, que nos acompanha remotamente, e da deputada Beatriz Serqueira, que se faz presente. Projeto de Lei nº 3.061, de 2021, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas, a MAG, o imóvel que especifica. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relatoria, João Magalhães. Aparecer para o segundo turno do Projeto de Lei nº 3.061, de 2021. Em faça do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.061, de 2021, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Em discussão, aparecer. Ajuste de área. Ajuste de área. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão e votação. A senhora deputada e senhores deputados com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei nº 2.714, de 2021, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Peçanha o imóvel que especifica. Autor do deputado Agostinho Patrus. Relator do deputado João Magalhães. Aparecer para o primeiro turno o Projeto de Lei nº 2.714, de 2021. Nós aprovamos o projeto na forma original. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto nº 2.741, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. A senhora deputada e senhores deputados com a prova e permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.611, de 2022. Autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica. Autor, deputado Raul Belém. Relator, deputado João Magalhães. Aparecer para o primeiro turno o Projeto de Lei nº 3.611, de 2022. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.611, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a ser redigido. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão e votação. Senhora deputada e senhores deputados com a prova e permaneça como se encontra. Voto em branco, presidente. Com voto em branco, deputada Beatriz Serqueira, o projeto foi aprovado. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 3.771, de 2022, primeiro turno, altera a Lei nº 2.1.394, de 3 de julho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Rio Pomba o imóvel que especifica. Autor, deputado, professor Cleiton. Relator, deputado, João Magalhães. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.771, de 2022. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.771, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Na hora 12, inscrito, inscrito, em discussão, em votação. Senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, o manejo como se encontram. Aprovado. Segunda fase, discussão e votação de oposições, que dispensam apreciação do plenário. Farei a leitura de todos os requerimentos e votaremos em bloco. Requerimento 11.481, de 2022. Requerimento 11.481, de 2022. Requerimento 11.602, de 2022. Requerimento 11.658, de 2022. Requerimento 11.758, de 2022. 728, de 2022. Requerimento 11.799, de 2022. 11.881, de 2022. 11.951, 2022, 12.028, 2022, 12.144, 2022, 12.313, 2022. Quase todos são de manifestação de pesado, congratulações. Em votação, os requerimentos. Senhoras e senhores deputados, que os aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fada, onde compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Farei leitura de todos os requerimentos que já foram recebidos, farei leitura só do número. Foram retirados do bloco todos os requerimentos de audiência pública, de convocação, de convite à audiência. Ficaram pendentes aqui apenas os de informação. Requerimento 13.595, 13.594, 13.593, 13.532, 13.526, 13.524, 13.523, 13.522, 13.521, 13.520, 13.529, 13.492, 13.376, 13.362, 13.340, 13.321, 13.251, 13.193, 13.192, 13.177, 13.159, 13.159, 13.159, 13.158, 13.157, 13.156, 13.155, 13.154, 13.153, 13.152, 13.151, 13.150, 13.132, 13.131, 13.120, 13.120, 13.110, 13.042, 13.041, 12.990, 12.989, 12.986, 12.712. Seu presidente, pela ordem. Sim. Quem pediu a palavra? É porque, deputado Duarte Bechir. Sim, deputado. Vossa Excelência vai colocar em votação esses requerimentos? Sim. Dos quais foram lidos apenas o número. Deputado, esse requerimento... Parece que a Vossa Excelência retirou... Eu tirei... Esses requerimentos já estavam pautados nas reuniões anteriores. Eles já foram todos recididos. Pois é, mas eu não... Eu retirei do bloco... Eu não saberia... Eu não saberia o título do requerimento. Aqui é que nós vamos estar votando. Como eu não tenho conhecimento, seu presidente, pelo menos o título aqui é que sugestão, a que se refere cada um requerimento, que não seja todo, mas a que se refere o assunto de cada um, qual o tema, por favor. Sem problema. Farei a leitura. Não precisa tudo. O que é que se refere, por favor? Requerimento 13.595. Seja encaminhada à AGU, pedido de informações, constando documentação de todos os propósitos de negociação para a refactuação das asências de reparação da Bacilha Rio 12. Requerimento 13.594, também sobre acordo judicial de reparação dos danos de Brumadinho. 13.593, seja encaminhada ao governador do Estado, pede informações, constando o andamento das ações compensatórias da Fundação Renova. Requerimento 13.532, requerimento seja encaminhada à SEMAD. Pedido de providências para que a Câmara de Proteção de Biobiversidade pauta de forma urgente o plano de manejo do Pláculo Estadual da Baleia. Requerimento 13.526. Pede informações, substanciado. A Secretaria de Meio Ambiente pede informações sobre o empreendimento da Impabra Mineração Pau Branco. Requerimento 13.524, cópia dos relatórios de visita técnica da Comissão de Administração Pública à Serra do Curral. 13.523, pedido de providências para questione se necessário judicialmente a Impabra Mineração Pau Branco. Requerimento 13.522, seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar, pede informações sobre a atuação de policiais militares que se utilizarem de atitudes intimidatórias e agressivas contra moradores e representantes da Comunidade de Ocupação Terra Nossa. Requerimento 13.521. Requer, seja encaminhada ao MPF Belo Horizonte, pedido de providências para que verifique a ocorrência de crime contra o patrimônio ambiental na Serra do Curral. Requerimento 13.520. Requer a coordenação estadual de defesa civil SEDEC, pedido de providências para que antecipando o próximo chuvoso, valia o risco de casas na ocupação Terra Nossa. Requerimento 13.519, seja encaminhada a SEMAR de pedir providências para que cancele o termo de ajustamento de conduta assinado dentro da Secretaria e a Mineração Gutschit. Requerimento 13.492, requer que seja formulado apelo à Secretaria da Educação para reavaliar os termos do artigo 11 da Resolução 4.719, de 2022. Requerimento 13.376, requer que seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de informação e tem vida na nação do Supremo Tribunal Federal para a imediata desobstrução das rodovias do Estado. Requerimento 13.362, seja formulado voto e congratulações com o doutor Maurício Torres, presidente TRE e Otávio Boccalini, Otávio de Nicos Boccalini, vice-presidente. Requerimento 13.340, requer que seja encaminhada ao governador do Estado, pedindo informações consubstanciadas a cerca dos seguintes dados. Qual é o efetivo total das forças de segurança, qual é o efetivo total das forças de segurança do Estado de Minas Gerais? Requerimento 13.321, requer que seja encaminhada a Minas Gerais Administração e Serviços, pedindo providências para que seja averiguada a circunção da colocação de candidatos para o processo seletivo, público simplificado 03.2022. Requerimento 13.241, requer que seja encaminhada a CEPLAG e ao IPZENC, pedindo providências para averiguar o funcionamento dos plantões noturnos no serviço médico de urgência. Requerimento 13.193, requer que seja encaminhada a CEPLAG e pedindo providências para que seja determinada e imediata publicação das feiras-prêmios do policial penal Daniel Thiago. Requerimento 13.192, pedindo providências para que seja determinado o imediato lançamento e inclusão em respectivo e folha de pagamento do ADE devido ao policial Daniel. Requerimento 13.197, requer que seja realizada audiência pública para a necessidade de urgente ocupação dos quadros servidores de carreira da Polícia Civil. Requerimento 13.159, requer que seja realizada audiência de convidados para debater a garantia da qualidade de serviço público prestado pela COAB. Requerimento 13.148, requer que seja encaminhada ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas dos Estados Unidos Gerais, pedindo informações sobre a possível privatização da CODENG. Requerimento 13.147, requer que seja encaminhada à CODENG, pedindo providências para suspensão imediata do edital 55-2022. Requerimento 13.146, pedido de providências, pedido de informações com levantamento cronológico dos índices de nitrato nas fontes referentes ao manifesto das minas das instâncias de Cambuquira e Lambari, 13.155, requer que seja encaminhada ao Diretor-Geral da Agência Nacional de Mineração, pedido de informações sobre a utilização e aplicação de compensações financeiras. Requerimento 13.154, requer que seja encaminhada ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Instituto do Patrimônio Histórico e... Requerimento 13.154, seja encaminhada ao IFAM, sob tombamento do Parque das Águas de Cambuquira. Requerimento 13.153, seja encaminhada ao Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codente, pedindo providências para imediata a suspensão de todas as vendas de ativos da companhia. Requerimento 13.152, requer que seja encaminhada ao Codente, pedindo providências para que seja alienado ao Terreno Contigo, ao Museu das Águas de Educação em Lambari. Requerimento 13.151, seja encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais, pedindo providências para que o Ministério investigue o possível gravidade da gravidade do processo de melenação de concessões trans-minerais. Requerimento 13.150, requer que seja encaminhada à Governadoria do Estado, pedindo providências para que faça transferência dos títulos minerais do nomeado Projeto Águas Minerais. Requerimento 13.132, requer que seja encaminhada ao Diretor-Presidente da Codente, pedindo informações sobre a data e por qual meio o Fundo Estadual de Meio Ambiente, por meio do estudo de impacto ambiental do Parque das Águas. Requerimento 13.131, requer que seja encaminhada ao Diretor-Presidente da Codente, pedindo informações sobre qual parte será responsável por solucionar o problema de dessalinhamento do Lago do Parque das Águas, em Caxambu. Requerimento 13.120, seja encaminhada à Vale e ao Ministério dos Minas Gerais, pedindo providências para a doação de medidas que visam a reativação ao nome do Distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto. Requerimento 13.110, requer que seja encaminhada a CEPLAG, pedindo providências para a efetivação do pagamento do ativo, a que tem direito à servidora Cláudia Yara Figueiredo. Requerimento 13.042, pedindo providências para a CEPLAG, para a efetivação do pagamento a que tem direito à servidora Carina Valera da Silva Alves e Santos. Requerimento 13.041, requer que seja encaminhada a CEPLAG, pedindo providências para a efetivação do pagamento do ativo, a que tem direito à servidora Danilo Moraes Carvalho. Requerimento 12.990, requer que seja encaminhada a CEPLAG, pedindo providências para a CEPLAG, professoria técnica independente. E requerimento 12.986, que requer retiro de pauta e que é visita. Requerimento 12.722, seja encaminhada a CEPLAG, que detalhe as informações sobre a obra de pavimentação e sinalização das ruas internas da FUNED. Requerimento 12.790, que requer que seja encaminhada a Fundação Nacional do INDE, FUNAI, pedindo providências para a instalação de um posto de coordenação regional em Minas Gerais. Requerimento 13.791, requer que seja encaminhada a CEPLAG, pedindo providências para que seja feita e feito encarada de urgência a instalação de energia elétrica para a aldeia Caturamã. Requerimento 13.792, requer a Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, pedir providências para que seja publicado o inventário anual de barragens estaduais de 2021. Requerimento 13.793, requer a Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, pedido de providência para que seja publicado o inventário anual de barragem estadual de 2022. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer seja encaminhado ao delegado-geral de Polícia Civil, pedido de providência para que seja realizada a ameação de um escrivão e três investigadores para a delegacia da comarca de Águas Formosa. Requerimento, deputada. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer seja encaminhado ao seu geral do José Rodrigues Alckmin Filho, coordenador da equipe de transição do presidente da República eleito, comandado, as principais contribuições das entidades da sociedade civil organizada contra as políticas públicas na área de meio ambiente e políticas de segurança nas barragens, que foram debatidas em 6 de 2022 na Comissão de Participação Popular da Semana Legislativa do Estado de Minas Gerais. E o requerimento do Fiscaliza Mais, assinado por mim e pela deputada Beatriz Serqueira, requer seja encaminhada a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, Arçai, pedido de providência para que esta agência reguladora possa disponibilizar em sua parte da internet informações agregadas de qualidade de água e satisfação do consumidor, organizado por empresas concessionárias e não apenas informações desagregadas por município atendido. Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? E o último requerimento, o requerimento 13.759, de 2022, de minha autoria, o deputado que se subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3º, ali na Bíblia do Regimento Interno, seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Hudson Miguel de Vasconcelos, diretor da Escola Estadual João Augusto de Carvalho, localizado no município de Simonésia, distrito de São Simão do Rio Preto. Requer ainda seja dado senha desta manifestação a senhora Cátia Regina Moreira, viúva do nosso tão amado e amigo Hudson, na Avenida Governador Valadar, 2003, apartamento 301, centro de Simonésia, Minas Gerais. O diretor da Escola Hudson foi brutalmente assassinado na última sexta-feira. Então, vai aqui as nossas homenagens e o conforto à família, que Deus abençoe e que dê força para superar reparável perda. Em votação, os requerimentos apresentados. A senhora deputada... Vai encaminhar, presidente. Tem uma palavra para encaminhar. Senhor presidente, eu acho que de tudo eu pedi para fazer a leitura. Estamos distantes, mas eu quero dizer que eu quero agradecer a Vossa Excelência, a paciência, e também da deputada Beatriz Serquilo, que está presencialmente, do deputado Roberto Andrade, dizer que, uma vez feita a leitura, e esse deputado, então, tem condição de dizer que encaminha favoravelmente todos os requerimentos lidos por Vossa Excelência, agradecendo desde já essa atenção de fazer a leitura dos tópicos de cada um. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Quero agradecer aqui a participação do nosso amigo, líder do governo, Roberto Andrade, do meu vice-presidente, do Arti Bechir, e também da nossa presidente da Comissão de Educação, tão presente aqui, deputada Beatriz Serqueira. Agradecer esse oitavo ano que nós compartilhamos aqui a bancada da Comissão de Administração. Agradecer a cada um, sempre presente, a atenção de cada um. A gente fez o possível, e, às vezes, até o impossível. Obrigado a vocês pela confiança, pela amizade, pela presença. E vamos aguardar aí fevereiro de 2023 para ver para onde nós vamos. Um abraço a todos, que Deus abençoe o nosso novo mandato que inicia em 1º de fevereiro. Para a declaração de voto, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Em votação, senhora deputada, senhores deputados, que aprovo os requerimentos apresentados, permaneço como se encontro. Os requerimentos foram todos aprovados. Agora tem que aprovar o fiscaliza. Relatório. Sobre a mesa, relatório final do fiscaliza, maio de 2022, e seus respectivos encaminhamentos, que nessa comissão, teve como tema qualidade dos serviços públicos prestados por empresas estatais mineiras. Passa a palavra à relatora, deputada Beatriz Serqueira, para leitura do relatório. ou se achar conveniente, apenas que faça as suas considerações. Presidente, agradeço. Nós tivemos a oportunidade de solicitar informações em relação à prestação de serviços da CUPASA, CEMIG, e também da política de habitação do Estado. Nós conseguimos realizar audiência pública que debateu a política habitacional do Estado. Então, o relatório final que nós apresentamos tem as informações prestadas pela CUPASA, pela CEMIG, que foram requerimentos aprovados aqui pela comissão, e tem também o relato da audiência pública que nós realizamos em relação à política habitacional aqui do Estado. As respostas também da CUPASA e algumas análises dos dados encaminhados pela CEMIG. Então, foi uma primeira experiência, a Fiscaliza Mais é o seu primeiro ano. Nós estamos indicando a continuidade para que dê sequência no monitoramento dos indicadores. O requerimento que nós aprovamos, acabamos de aprovar, diz respeito exatamente à disponibilização de informações para que a população tenha acesso, inclusive o parlamento tenha acesso a mais informações, e também, para o próximo período, detalhamento de dados que devem ser solicitados na continuidade do Fiscaliza Mais. Então, são essas as questões gerais, tem vários gráficos, dados, que foram disponibilizados ao longo desse ano no âmbito do Fiscaliza Mais. Agradeço a confiança dos colegas e de vossa excelência como presidente por ter me designado como relatora do Fiscaliza Mais. Essa é uma homenagem, deputado, à sua dedicação e seu apreço aqui pela nossa comissão. Indago aos membros da comissão se há alguma consideração a ser feita, não havendo em votação relatório final de seus respectivos encaminhamentos. A senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. O relatório foi aprovado. Declaração de voto. Para a declaração de voto, concedo a palavra à deputada Bete Serqueira e, já de antemão, agradeço ao deputado Roberto Andrade, deputado Arte Bechir, que gentilmente fizeram um presente para que pudéssemos zerar a pauta da nossa comissão como fizemos nos anos anteriores. Obrigado e a todos uma boa tarde. Presidente... Tem vossa excelência a palavra. Eu quero primeiro agradecer aos colegas os requerimentos que foram votados, que são de minha autoria, porque ali foram requerimentos de vários colegas parlamentares, os de minha autoria, na sua grande maioria, são resultados de audiências públicas. Então, solicitação de informações ou de providências, de audiências públicas que foram realizadas no âmbito da administração pública aqui no segundo semestre. Então, quero agradecer a aprovação, terem sido colocados em pauta, e a sua aprovação, porque isso finaliza um procedimento do processo legislativo aqui na comissão, através das nossas audiências públicas. Para finalizar, presidente, eu gostaria de agradecer por essa... Nós estamos chegando ao final dessa legislatura, temos aí o restante de dezembro e janeiro dessa legislatura, fevereiro já será uma nova legislatura. Então, eu quero agradecer aos colegas do primeiro bienio, agora do segundo bienio, que compuseram a comissão, e à presidência de vossa excelência, por termos conseguido construir no âmbito da comissão de administração pública um lugar de respeito da pluralidade. Eu sou minoria, sou a única representante do meu bloco parlamentar, numa grande comissão, que é a Comissão de Administração Pública da Casa, mas o trabalho aqui na comissão possibilitou que nós avançássemos em várias demandas, vários projetos de lei. Nós paramos e conseguimos construir consensos, atendendo expectativa de setores da sociedade. As audiências públicas foram muito importantes para a escuta de centenas de pessoas aqui na administração pública de assuntos que são relevantes, que são extremamente necessários, importantes à população, que viram na comissão de administração pública esse lugar para o bom debate. Então, quero agradecer aos colegas que sempre aprovaram requerimentos para a realização de audiências públicas, de visitas técnicas. A comissão de administração pública fez as mais importantes visitas técnicas de 2022 no âmbito dos debates da Serra do Curral. Foram três visitas técnicas que tiveram um grande acompanhamento da sociedade, da população, de outros parlamentares, com documentos extremamente robustos, técnicos, bem fundamentados, resultantes dessas visitas técnicas. E as audiências, que nós trouxemos aí uma diversidade, uma pluralidade de assuntos que demandaram a imobilização de cada canto desse Estado, que se viram representados nas ações e discussões da Comissão de Administração Pública. É uma comissão que não retém, não deixa requerimento na gaveta. Eu sempre comento isso com os colegas em outras comissões. Aqui tudo é votado, é debatido, projetos de lei. Então, quero deixar esse registro do trabalho do que foi. Eu compus a Comissão de Administração Pública por quatro anos, representando o Bloco Democracia e Luta. Quero agradecer ao Bloco Democracia e Luta por essa confiança. Me esforcei para fazer a representação aqui da maneira correta à altura dos desafios do nosso bloco e da população mineira. E agradecer a vossa excelência por um mandato como presidente de muito respeito, de conciliação, de mediação nas demandas que chegaram aqui à comissão, por sempre prontamente agendar as audiências públicas, que, para nós que fazemos o investimento no processo legislativo, é um retorno à sociedade muito importante. Então, quero registrar o quanto cresci e aprendi com essa comissão, uma grande comissão que fez importantes debates e como eu aprendi com a condição de vossa excelência aqui nos trabalhos da administração pública durante toda essa legislatura. Então, essas as minhas considerações. Obrigado, deputada. E, antes de encerrar, quero desejar um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê luz, sabedoria, paz, saúde. Amém? Os consultores. Obrigado pela parceria. Assessores. TV Assembleia. TV Assembleia. Da imprensa, da Copa. Da Copa? O Brasil perdeu a Copa. Só se for da Copa, da cozinha aqui. Gente, obrigado a todos aí e cumprida a finalidade de reunião. A presidência agradece a presença parlamentares, determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos. Gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.